Agora a batalha será a defesa do Rock Dragon no combo padrão contra o ataque do Sword Valtryek no combo padrão também. A batalha vai até 5 pontos, vamos lá. Uau! Uau! Já era claro que o Valtryek ia perder por eclosão, porque afinal de contas ele tem um Power, e o Power não é muito eficiente pra aguentar 2x0 pro Rock Dragon. A impressão que o Sword Valtryek vai eclodir a qualquer momento é muito forte, cara. Beleza, perdeu por resistência dessa vez, então tá 3x0 pro Rock Dragon agora. O Valtryek bate bastante na parede da arena, isso não é uma boa notícia pra ele. E perde por resistência, foi parado pelo Rock Dragon, uau! 4x0, caramba! Uma pancada bem dada. Uau! Nossa, mas o Valtryek apanhou feio demais. Pois é, infelizmente o combo padrão do Sword Valtryek não é grande coisa, porque ele eclode muito fácil. Em outros combos ele se dá muito bem, mas nesse aqui infelizmente ele não é tão bom assim. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima! E até a próxima! E aí